E depois das minhas férias, da minha viagem, eu venho mostrar pra vocês tudo que eu comprei nessa viagem pela Europa. Bora? Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma booktuber brasileira que mora na Inglaterra. Eu sou jornalista, sou pós-graduada em Comunicação e Política e sou bibliófila. Então, assim, qualquer conteúdo relacionado à literatura, à leitura crítica, às minhas experiências de leitura, à biblioterapia, enfim, qualquer tipo de conteúdo relacionado a essas coisas que eu te falei, vocês encontram aqui no canal. Então, se você é novo, já se inscreva, ative o sininho pra você receber as notificações de vídeos novos e deixe o seu curtir, que isso é muito importante pra mim, tá? Eu vou mostrar hoje as coisinhas, os souvenirs que eu comprei na viagem que eu fiz pela Europa, né? Pra quem não me acompanhou pelo Instagram, eu e minha família, a gente fez uma viagem de 15 dias, passamos por 8 cidades e 4 países, né? Nós passamos pela... primeiro foi na Bélgica, depois fomos pra Luxemburgo, depois passamos pela França, fomos pra Alemanha e voltamos pra França, pra depois voltarmos pra Inglaterra. Enfim, foi uma viagem inesquecível, maravilhosa, postei várias coisas lá nos stories do Instagram e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei passando aí por esses países. Os livros eu vou deixar para o final, tá? Então, você fica aqui até o final pra você ver os livros que eu comprei, que eu trouxe de lá. Bom, vamos lá. Nós fomos no... na França, nós fomos no Louvre, que era o lugar que o meu filho... eu tenho um filho de 7 anos, que o meu filho mais queria ir nessa viagem. Era o Museu de Louvre, né? E lá eu comprei esse marcador. Bom, só um detalhe, não vou mostrar as coisas que eu comprei pro meu filho, porque aí seria outra pilha, daria um outro vídeo. Então, aqui são só as coisas, souvenirs mesmo, que eu comprei pra mim. Tem esse marcador lindo, né? Que tem a Monalisa aqui. Esse marcador de livro. Esse cartão postal da Monalisa, que aliás, eu já tinha ido ao Louvre, né? Não foi a primeira vez. E a Monalisa é realmente um quadro desse tamanzinho assim, sabe? Mas é o quadro mais buscado, a gente não consegue nem chegar perto, porque tem aquela multidão de pessoas. Vou tentar deixar uma fotinho aí pra vocês verem como que fica muito cheio ao lado ali da Monalisa. Eu fiquei hospedada em Paris, eu fiquei hospedada num hotel em Montmartre, que é a região mais charmosa pra mim, que eu acho, assim, de Paris. Eu acho lá uma delícia. Antigamente, né? Lá no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, era uma região muito boêmia, onde os artistas iam pra, né? Pra beber e fazer as suas estripulias ali, é muito artística. E hoje em dia é uma região muito turística, onde tem a Sacraquer, né? Uma igreja maravilhosa e também muito turística. E também continua sendo muito artística, né? Tem muitos artistas ali nas praças de Monalisa que ficam pintando as pessoas, né? São os cetratistas, os caricaturistas... Ai! Não vai sair. Caricaturistas! Acho que é isso, hein? Saiu! Então é uma região muito artística, muito gostosa. Tem, assim, muitos bares e restaurantes. E por onde você passa, não sei se é por onde eu passei em Paris. Mas, assim, qualquer restaurante que você vá em Paris, a comida é deliciosa. Bom, vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que mora há cinco anos na Inglaterra e uma pessoa que não gosta da comida inglesa. Então, pode ser que a minha referência, o meu referencial não esteja aí tão alto. Mas, realmente, a comida de Paris, assim, qualquer lugar que a gente vai é sempre uma delícia. E lá em Monalisa tem restaurantes, assim, a gente viu no raio do nosso hotel, um raio ali de 500 metros, tinham 400 restaurantes. Então, assim, realmente é uma região muito boêmia ainda, mas, assim, de uma forma diferente de como era no início do século XX, né? Muitos livros, romances históricos passam por aquela região. Então, isso também foi muito interessante. Eu queria muito ficar em Monalisa, porque, inclusive, o primeiro livro da série As Sete Irmãs, né? O Lohan, que é ali, está no passado da Maia, ele era um artista boêmio e passava muito tempo naquela região. Então, enfim, e aí, tudo isso, gente, para falar aqui, eu comprei uma plaquinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Bom, não estou conseguindo abrir agora, mas eu vou abrir, né, gente? Eu preciso abrir para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Ai, acho que eu consegui. Uma plaquinha para colocar no meu cenário de Momartre. Vejam só, as placas de rua de Paris são dessa maneira, nesse formatinho. E aí, eu comprei. Achei lindo demais. Comprei esse marcador também com esse gatinho preto aqui, ó. O Chac Noir, que foi... Tem uma história por trás, é bem turístico esse gatinho preto, que foi o primeiro cabaré de Paris em Momartre. Ele estava localizado em Momartre. E ele é bem turístico, todos os souvenirs têm esse gatinho preto. Então, eu comprei esse marcadorzinho também, tá? Comprei essa Eco Bag, que eu fiquei muito apaixonada por ela, porque tem as coisas de Paris. E tem falando, né, Momartre aqui. Eu estou bem apaixonada por Momartre, gente. Vocês vão perceber. Comprei essa Eco Bag, linda, linda, linda. E aí, comprei esse pratinho, que eu achei a coisa mais linda do mundo, que tem os livrinhos com o gatinho, olha. Comprei esse imã de geladeira de Paris, que tem a Torre Eiffel aqui, ó. Aquela gira. Eu sou... Todo lugar que a gente vai, de país diferente, a gente compra um imã de geladeira, tá, gente? Minha geladeira é daquelas que tem vários imãs. Aqui, gente, é o seguinte. Agora, spoiler pra minha mãe. Mãe, spoiler pra você. Se não quiser ver, passa o vídeo adiante. Minha mãe é uma colecionadora de pratinhos. Isso mesmo. Na casa dela, ela tem uma parede enorme, cheia de pratinhos, de vários lugares do mundo. Todo mundo que vai pra algum país compra um pratinho pra minha mãe. E não são só os países que ela conhece, né? São vários países do mundo todo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns pratinhos que eu comprei pra ela. E eu vou pro Brasil em abril. Ai, gente, tá tão embaladinho esse. Será que eu abro? Vou ter que abrir agora, né? Pra mostrar pra vocês. Esse aqui de onde é? Deixa eu ver. Esse é de Estrasburgo. Que nós fomos. Que é uma cidade na França lindíssima. Tem a igreja, né? A Catedral Notre Dame. Que é maravilhosa. É a igreja mais bonita que eu já vi. Que eu já fui. Que eu já vi. Mais bonita do que a Notre Dame, Paris. Tem esse outro pratinho. Tá tudo tão embaladinho que eu tô até com dó. Eu vou deixar embaladinho assim pra quando eu for pro Brasil. Esse é de Bruges. Bruges que a gente foi... Na Bélgica a gente foi a Bruges. Uma cidade linda também. Muito linda. A gente queria ir nas feirinhas de Natal, né? E em Bruges tava tendo uma feirinha de Natal que a gente foi. Foi muito gostoso. Esse é de Luxemburgo. Olha essa que coisa mais linda. Luxemburgo. E eu comprei dos lugares que ela não tinha ainda, né? Porque assim... Por exemplo, Paris eu não comprei porque ela já tem. Agora os imãs de geladeira que eu comprei pra mim. Eu vou até abrir já. Esses eu posso abrir porque eu já vou colocar. Tava esperando pra colocar. Esse é de Estrasburgo. Um... Esse aqui também... Oh, esse é um pouquinho. Também é de Estrasburgo. Porque eu gostei. Eu queria colocar a igreja. Eu achei aquela igreja muito maravilhosa. Esse é de Kiel. Não sei se é assim que pronuncia... Tenho certeza que não é assim que pronuncia o nome da cidade. Mas é como vocês vão entender porque é assim que tá escrito. Esse... Eu comprei dois porque eu não consegui achar o pratinho pra minha mãe nesse lugar. Uma cidade na Alemanha. Quando a gente tava em Estrasburgo, a gente passou um dia em Kiel. Na Alemanha. Porque Estrasburgo é bem fronteira com a Alemanha. E Kiel é a bem fronteira da Alemanha com a França. Então assim, você pega um trem de nove minutos, atravessa uma ponte. Tá no outro país. Que é a Alemanha, né? Então eu comprei um ímã de ladeira pra ela também. Porque eu não achei o pratinho. E esse aqui... Deixa eu ver de qual que é. Bruges. A gente não comprou de Luxemburgo. Bom, então esses foram as coisinhas, né? Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei também muito legal para colocar no meu cenário. É muito fofo. Eu comprei num souvenir, né? Eu comprei numa loja de souvenir. Tinha uma galeria de arte em Momar que vendia isso como... Obviamente, essa é uma réplica, né? E nessa galeria de arte vendia como uma obra de arte que era muito mais cara do que eu paguei. Eu não podia pagar e eu fui na loja de souvenir. Que é esse gatinho, né? O gatinho preto. E como eu falei com vocês, ele foi... Esse nome aqui, né? Foi o primeiro cabaré de Paris. E era em Momar. Aí eu comprei esses jogos americanos do Pequeno Príncipe. Coisa mais fofa. Aí tem esse aqui, que a tradução é o seguinte. Aqui tá falando, né? Aquela frase super famosa do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. E aqui fala... Só podemos ver bem com o coração. Ai, gente. Muito lindo, né? Aí tem esse outro aqui que tem... Outra frase... Que é a mesma coisa do outro, tá? Mas é com uma ilustração diferente. E tem esse outro aqui que também é a mesma coisa do outro. Que é com essa ilustração do Pequeno Príncipe com a rosa. Ai, muito lindo, né, gente? Ai, eu fiquei apaixonada. Bom, agora vamos aos livros. Eu, gente, sou uma colecionadora de Lucinda Riley. Então, eu decidi fazer uma coleção. Além de todos os livros que eu tenho dela, né? Eu... Todo país que eu vou, eu compro um livro da série As Sete Irmãs da língua daquele país. Um livro que foi publicado naquele país da série As Sete Irmãs. É como se fosse meu souvenir também. Eu primeiro vou mostrar um livro. Eu disse isso porque eu fiz isso nessa viagem. Mas eu comprei um outro livro também que eu vou mostrar pra vocês. Que é esse livro aqui. Ai, gente. Esse livro é maravilhoso. Capa dura. A folha de corte colorida aqui, verde, né? É o Mob Dick. Que é um livro que eu estou querendo muito ler. E eu comprei ele em Estrasburgo. Não, mentira. Em Luxemburgo. É... E ele é em inglês, tá? Ele não é francês. Não. Ele é em inglês. Francês eu não conseguiria ler. Olha, gente. Capa dura. Da Penguin. Folha de corte. Olha a lombada. Vou abrir com vocês. Ai. O barulhinho espregando. As folhas de espregando. Lindo, lindo. Eles são maravilhosos. Nossa. Muito bonito. E abre legal. A letra é pequenininha, né? Mas abre bem legal. Nossa, muito bonito. Muito bonito. Agora vamos aos livros da série As Sete Irmãs que eu comprei. Eu vou na ordem dos países que eu fui, tá? Primeiro, gente, eu fui na Bélgica. Olha essa edição. Eu comprei em Bruges que fala majoritariamente holandês, tá? Então, essa é uma versão holandesa. Olha que linda. E olha o calhamaço. É de Atlas. E aí, eu comprei em Luxemburgo a versão francesa. Que seria também a que tem na Bélgica, na parte francesa, tá? Que seria essa edição aqui. Então, esse aqui eu comprei em Luxemburgo. Aqui é a Irmã da Tempestade. E aí, em Estrasburgo, eu comprei essa edição aqui também, a Irmã da Tempestade. Que é uma edição de colecionador. Olha que linda. É, inclusive, bem cara essa edição aqui. Muito bonita por dentro também. Olha que bonita aqui, ó. Início de capítulo. Muito bonita. E na Alemanha, eu comprei as Sete Irmãs. Opa, tem até o... Comprei as Sete Irmãs. Bom, é isso, gente. Essas foram as coisinhas que eu comprei pra mim, né? Pra minha casa. Tem as coisas do meu filho, mas... Não sei se vocês teriam interesse. Por isso eu nem trouxe. Embora tenha alguns livrinhos que são muito legais também. Mas é isso. Essas foram as coisas que a gente comprou nessa viagem. Me diga aqui nos comentários se vocês gostaram. Do que que vocês gostaram mais. Eu vou fazer um vídeo contando sobre a viagem. Contando alguns aspectos turísticos desses lugares que nós passamos. Alguns aspectos literários também desses lugares que nós passamos. Eu vou fazer um vídeo só pra isso, tá? É isso. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa específica, deixa aqui nos comentários que eu venho falar com vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.